A história de hoje teve a sua primeira publicação no Brasil em abril no ano de 1977. Luluzinha, hein? O sapo da cartola. Misto ou mágico? Grande estreia hoje neste teatro. Espetacular! Tô besta! Esse misto é demais! Você viu que final? Tô besta! O cara falou três palavras, virou sapo, entrou num chapéu e foi levado pelo assistente lá pra dentro. Não dá pra acreditar num troço desses? Tô besta! Eu adorei! Coitadinho do misto! Será que ele vai ficar transformado em sapo a vida inteira? Que ridículo, Lulu! O assistente do misto vai dar um jeito dele voltar a ser misto já já! É esse homem de braço peludo? É sim! Eu vou pedir um autógrafo pro misto! Você vem! Um autógrafo de sapo? Posso entrar pra ver o misto? Você chegou tarde, filho! O misto e seu assistente saíram agora em a mesmo! Corra, bola! Estou vendo o assistente lá adiante! Puxa! Eles não perderam tempo pra sair do teatro! Se a gente correr um pouquinho, vai dar pra alcançar os dois virando a esquina! Ué! Era pra eles estarem aqui! Sumiram! Estavam com pressa mesmo, hein? Epa! Meu papel! Hã? Ô, Lulu! Me ajude aqui! O vento está muito forte! Corra, bola! Venha, Cássio! Quando será que esse vento vai resolver parar? Está indo na direção do bosque! Oba! Acho que agora vai dar pra pegar! É! Está descendo! Deve ter aterrissado por aqui! Procure bem! Legal! Achei! Bom! Então a gente pode ir embora, né? Hum? Olha, Lulu! Uma cartola! Como é que ela veio parar aqui? Genial! Eu sempre quis ter uma cartola de mágico! Você viu o sapo saindo da cartola, bola? Vi! E já sei de onde veio essa cartola! De onde? Sabe, eu achei a cara daquele assistente muito esquisita! Aposto que ele jogou o misto aqui no bosque só pra ficar com o lugar dele! Mas você não acha que os outros iam perguntar pelo misto? Pra mim, ele deve ser um craque em disfarces! Com o fraco e um bigodinho postiço, garanto que vai ficar a cara do misto! Tadinho do misto! Imagine viver nesse lago sujo! Lamacento! Venha cá, misto! Eu... Epa! Acho que ele não confia mais em ninguém! Eu preciso pegar o coitado! Daí levo pro hotel e faço aquele assistente transformar o sapo em misto! Boa, bola! Errou de novo, bola! Como é que eu posso ajudar um cara que fica fugindo de mim? Ele foi pro lado de lá! Nossa! Você viu quanto sapo? Xiii! Como é que a gente vai saber qual deles é o misto? O jeito é pegar todos! Tá entrando lama no meu sapato! Peguei um Lulu! Pode trazer a cartola! Não aperte a barriga do bichinho, seu bruto! Pegamos todos! Mas vai ser duro eles pararem na cartola! Vamos tapar a cartola com o meu lenço! Puxa vida! Meus sapatos não vão prestar pra mais nada! Quando a gente receber a recompensa do misto, você vai poder comprar até uma fábrica de sapatos! Será que é aqui, bola? É sim! Hotel elegante! Boa tarde, moço! Eu queria falar com o misto! Ele está no salão de festas, aí ao lado! Chibola! Chibola! Só tem mulher aí dentro! É! Esse sem-vergonha está se aproveitando do cartaz do misto! Clube de senhoras! Hoje apresentando... Misto! Está bancando bom aí no meio! Mas eu vou acabar com a alegria dele já já! Deve estar dando autógrafos para essas senhoras! Como é que ele consegue respirar? Não dá pra entender! Eu vou abrir caminho! Não quero nem saber se pisar no pé de alguém! Ai, ai! Desculpe, moça! Puxa! Ele se disfarçou direitinho de misto! Ele pode enganar você e esta mulherada! Mas eu não vou nesse papo! Esse aí! Quem é? Hum! Puxa! Misto! Quer me dar um autógrafo agora? Misto! Pois não, senhora! Acho que a gente se enganou, bola! É! Pode ser! O negócio é aproveitar para pedir um autógrafo para a gente! É mesmo! A senhora pode segurar o meu chapéu? Claro, fofinho! Claro, fofinho! Você também vai fazer uma mágica? Não! Não toque nesse lenço, moça! Iau! Hum? Ai! Viu? Eu não disse para não tocar no lenço? Iau! Calma, senhoras! Por favor! Iau! Socorro! Ai! Que horror! Acho bom a gente ir embora daqui, sabe, bola? É! Nossa! Que confusão! Não sei por que as mulheres têm que ser tão xeretas! Como elas são barulhentas! Acho que tem alguém atrás da gente! É um misto! Não tive culpa, misto! A gente só queria ajudar! Venham, meninos! Lanchonete Puxa, como você é legal! Nem se importou com a confusão que a gente aprontou! Nem dei bola! Prefiro fazer mágica para vocês dois! Aquelas senhoras quase não me deixavam respirar! Prestem atenção nesta colher! Nham! Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal! Porque todos os dias tem uma nova história! Tchau, tchau.